Em Araçatuba, muitas famílias que cuidam de parentes acamados estão com dificuldades para conseguir fraldas geriátricas, isso na farmácia municipal, e esse problema já não é de hoje. Mesmo recorrendo à justiça, dona Gilvânia não tem conseguido fraldas geriátricas para o ex-marido, que ficou acamado depois de sofrer um AVC. A dona de casa conta que a farmácia municipal fornecia o produto, mas há dois meses, todas as vezes que liga no local, recebe sempre a mesma informação. Eu queria saber se já chegaram as fraldas, ainda não, e você vai ter previsão de quando chega? Não, não tem previsão. Situação que tornou as despesas mais pesadas, já que a saída é comprar o pacote de fraldas, que segundo ela, custa mais de 40 reais e dura no máximo uma semana. A gente está simplesmente querendo o que é por direito da gente, e quem está esperando a fralda esse mês pode esquecer que não vai ter de novo. Esta não é a primeira vez que famílias têm dificuldades para conseguir fraldas na farmácia municipal. Há quase um ano, o SBT Interior mostrou o problema que já afetava muita gente. Uma das histórias mostradas na época foi a da dona Sueli. Ela cuidava da sogra e da mãe. As duas têm o processo e o direito de receber. Hoje Sueli cuida apenas da mãe, mas as dificuldades continuam as mesmas. Complica porque se eu não tenho as vezes para complementar, aí eu tenho que pedir ajuda para parente, ajuda para outras pessoas. De acordo com o secretário de saúde de Arassatuba, o problema está relacionado à falta de recursos para dar sequência ao programa que é municipal. A previsão é a cautela que a gente tem que ter de fechar uma administração, de atender a legislação. Se nós empenharmos uma compra, nós temos que ter o recurso financeiro. E hoje, não só a Secretaria de Saúde de Arassatuba, mas todas as secretarias, em geral, todas as secretarias do país passam por dificuldade e provavelmente a gente vai fechar o governo com dificuldade financeira. Então Arassatuba não é diferente dos outros municípios, é isso que a gente está enfrentando nesse momento. Então Arassatuba não é diferente dos outros municípios, e aí Obrigado.